Você está ouvindo a Hora do Concurso, o podcast da Negral Cultural. Aumente o volume e fique ligado no que está rolando no mundo dos concursos públicos. Conte com a orientação da equipe pedagógica mais experiente do país e venha fazer parte do nosso time de aprovados. Concurseiros do meu coração, cheguei! Começou mais um Hora do Concurso, o podcast da Negral Cultural, sob o comando deste que vos fala, José Lucas Brito. Sejam muito bem-vindos, pessoal. No programa de hoje temos a honra de receber o professor Francisco Batista, carinhosamente chamado pelos alunos da Negral Cultural de Chicão. Ele irá ensinar algumas técnicas de estudo que podem ajudar a você, ouvinte, a ser aprovado mais rapidamente nos concursos públicos. Seja bem-vindo, professor Chicão! Fala, galera, beleza? Muito obrigado aí pelo convite, José Lucas, muito obrigado, né? Muito obrigado também, Luiz Fernando. Agradeço demais, né? Vai ser um prazer estar aqui com vocês e a gente falar aí para essa galera do podcast que já é um sucesso, né? E abordar, conseguir chegar a mais pessoas e mostrar para eles que tem maneiras um pouquinho mais fáceis. Não tem milagre, tá? Não tem milagre. Não existe, assim, fórmula mágica. Mas existem maneiras um pouquinho mais eficientes de a gente conseguir se preparar para o concurso público. Mas, assim, milagre não existe, né? Milagre não existe. Todo mundo sabe disso. Com certeza. Mas, através dos comentários e da análise do professor Francisco Batista, a gente vai fazer um milagre acontecer, com certeza. E, como o próprio Francisco já anunciou, o meu mentor intelectual do podcast Hora do Concurso, seja bem-vindo, Luiz Fernando Caldeira. Olá, José. Olá, Francisco Batista. Olá, ouvinte. Muito obrigado aqui pela participação de vocês. Vocês que estão fazendo esse podcast um grande sucesso aí no Spotify, nas principais plataformas digitais do áudio. É um grande prazer estar aqui toda quinta-feira aí, trocando essa ideia com vocês, né? De tentar ajudá-los, né? O objetivo desse podcast, né, José? É a gente tentar ajudar os nossos concurseiros, os nossos amigos concurseiros a conseguirem uma aprovação de forma mais rápida. E o tema de hoje é exatamente para isso, né, José? Essas técnicas de estudo que vão certamente acelerar a aprovação dos nossos queridos concurseiros. Não é isso, José? Com certeza. Uma forma de cortar caminho, podemos pensar dessa forma. De você conseguir chegar mais rápido no objetivo, que é a aprovação. E tal, Luiz, já que você tomou a palavra aí, se apresentou para os nossos ouvintes, deixo a você a primeira pergunta do episódio de hoje ao nosso convidado. Com certeza. Mestre, assim, a gente percebe, né, que alguns candidatos, né, que as pessoas que se preparam para concursos públicos, a gente vê gente que consegue a aprovação num curto espaço de tempo. A pessoa, às vezes, com cinco, seis meses de estudo, consegue uma aprovação. E nós vimos outras pessoas que, às vezes, demoram mais tempo, levam, às vezes, dois anos, três anos, até conseguir uma aprovação, até conseguir efetivamente uma classificação e uma vaga, né, no serviço público. Por que que isso acontece, Mestre? É falta de técnica de estudo? É, assim, vamos lá. Primeiro, eu acho que a gente tem que separar, né, em dois tipos de concurso. Primeiro, a gente separa num concurso específico e um concurso para público geral. Concurso específico, que eu digo o seguinte, quando a gente fala assim, concurso para enfermeiro, concurso para professor do Estado, um concurso que uma área específica vai concorrer. Esse concurso, como ele restringe bastante os candidatos, ele tende a quem já está mais preparado de uma faculdade, de um curso conseguir uma aprovação um pouquinho mais rápida. Já num concurso de aspecto mais amplo, por exemplo, um técnico de tribunal, né, ou então um investigador da polícia, né, que aceite qualquer segundo grau ou qualquer nível superior, a gente já tem um aspecto maior, né, de concorrência e também a galera não está preparada para aquele concurso. Muitas vezes ela chega e vai se preparar com a gente. Aí o que acontece é o seguinte, lá na sala de aula da Degrau, né, assim, em todas as unidades, Degrau é o maior curso aí do Rio de Janeiro, com certeza absoluta, a gente consegue perceber, né, a gente consegue perceber que, vamos dizer assim, a atitude do aluno que passa mais rápido é totalmente diferente de uma atitude de um aluno que vai demorar aí dois anos para passar. Isso, com certeza absoluta, se deve ao quê? O comprometimento do aluno com o concurso. O aluno que está mais comprometido, ele consegue uma aprovação mais rápida. O aluno que está menos comprometido, ele demora mais, porque a ficha demora a cair. É o que eu falo para os alunos, eu falo sempre na primeira aula, na inaugural, eu sempre falo, olha, se você não tem disposição para pagar o preço do concurso, nem continua aqui. Vai lá na secretaria, pegue seu dinheiro de volta e vai embora, porque assim, ó, é impossível o aluno passar só com a sala de aula. É mandatório, é obrigatório que ele estude em casa. Só que muitos alunos, né, eles não estão acostumados com isso, porque assim, o nível da maioria dos nossos colégios, ele é muito ruim. Então, o que que acontece? Os alunos passam de ano sem nunca ter estudado, praticamente. E aí eles chegam no concurso e eles acham que vai acontecer assim. E não vai, o concurso é um mundo totalmente diferente. Então, assim, essa é a primeira. E, obviamente, né, depois que o cara entra no mundo, ele vai procurando, no mundo dos concursos, ele vai procurando um atalho ou outro, né, não é milagre, mas uma forma mais eficiente de estudar ou não. Perfeito. E é bom lembrar, né, Lucas, José, desculpa aí, Francisco, acho que é bom lembrar também que tem muitos candidatos que acham o seguinte, cara, pô, eu vou estudar sete horas por dia, dez horas por dia, aí fica dois dias sem estudar e depois volta de novo dez horas. Isso está errado, é uma técnica errada, né, é mais eficiente de estudar menos horas por dia, mas de forma regular, do que efetivamente estudar vários períodos, longos períodos, não é isso, mestre? Com certeza. Eu canso de falar que, assim, o que faz o cara passar não é sete horas de estudo em um dia, e sim duas horas de estudo todo dia durante a semana. A gente tem que criar um hábito, uma rotina, porque é a mesma coisa, assim, eu sei que eu não sou a pessoa mais apta para falar isso, mas estudo é igual a academia, né, vamos dizer assim, por quê? Não adianta o cara que nunca estudou querer sentar na academia e estar sete horas direto, não vai conseguir, cara, é impossível, né, é impossível. Estudo requer o quê? Requer um, vamos dizer assim, uma dedicação, requer um, vamos dizer assim, um condicionamento até no próprio corpo e da mente. Para a pessoa que nunca estudou, ele pode ficar cinco horas sentado na frente do livro, seis horas sentado na frente do livro, mas ele não vai estar efetivamente estudando, né, porque requer um condicionamento, não dá para começar do dia para a noite, sair do zero e estudar oito horas por dia, inclusive, é isso, né, é impossível. Com certeza, é preciso realmente a pessoa começar, os professores sempre falam, começa, se você não tem o hábito, começa de pouco, uma hora, duas horas, e conforme vai se acostumando, vai aumentando o seu tempo de estudo, para você se habituando. Então, professor, falando sobre o tema de hoje, que é sobre as técnicas de estudo, quais são as principais que o senhor pode elencar aqui para os candidatos que devem ser utilizadas para quem quer obter a aprovação no concurso? Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu sempre falo é assim, ó, para você passar no concurso público, o conhecimento teórico não é o que te faz passar 100%. Conhecimento teórico, dentro de uma probabilidade, de uma porcentagem que leva o candidato à aprovação, é 70%, 60%, 70%. Os outros 30%, 40%, ele advém de outras, né, de outras habilidades que o aluno tem que desenvolver. Bom, a primeira coisa que eu falo é o seguinte, é, lá na Tia Maroquinha, no segundo grau, na faculdade, seja onde for, a Tia Maroquinha, ela fazia uma prova para testar se o aluno aprendeu a matéria, se ele absorveu o conhecimento. Já as bancas, em geral, FGV, FCC, OCP, CBRASP, todas elas, elas não querem medir se o candidato adquiriu o conhecimento. Ele quer reprovar o candidato. Então, se é diferente o tipo de prova, o tipo de estudo tem que ser diferente. Lá na Tia Maroquinha, a gente estudava, vamos dizer assim, num bimestre, dois meses, oito aulas por mês, 16 aulas, uma teste e uma prova. O que a Tia Maroquinha fazia? Ela dava 14, 13 aulas teóricas e uma aula de exercício, vamos dizer assim, de um questionáriozinho, para não fazer. Por quê? Porque era um tipo de avaliação. Aqui, no concurso, é totalmente diferente. Então, assim, desde o primeiro dia de sala de aula, lá na degrau, o que eu tento incentivar os alunos? Você tem que estudar de uma maneira diferente de antes. Então, vai ter que estudar aí. Eu gosto de blocos de duas horas de estudo. Eu acho que rendem muito, não é nem muito, nem pouco. Eu acho que são blocos de duas horas, são ideais. Então, eu acho o seguinte, o aluno em duas horas, ele pode adaptar para a realidade dele, uma hora e meia, duas horas e pouco, normal. Mas, vamos tomar, por exemplo, um bloco de duas horas. Ele deve estudar aí 45, 50 minutos de teoria e uma hora, uma hora e dez no máximo de exercícios. Tá legal? Então, assim, o que o aluno tem que fazer? Ele estuda a teoria que foi dada na sala de aula, revisa e tudo mais. E após estudar essa parte pequena da teoria, que ele estudou ali em 40, 50 minutos, ele vai em algum site de filtragem de questões, não é isso? Vai procurar lá as questões relativas àquilo que ele acabou de estudar e vai resolver inúmeras questões. Por quê? É o que eu canso de falar. Por que o aluno não tem como passar só com o que ele aprende em sala de aula? Porque, olha só, eu posso estar falando algo atécnico na questão da pedagogia, mas eu acho que todo mundo vai me compreender o que eu estou querendo falar. Na sala, o aluno não aprende. Na sala, o aluno entende. Porque aprender é entender, mas memorizar. E na sala, o aluno só consegue entender. É tanta informação que ele não consegue memorizar. Então, ele precisa desse estudo em casa, calcado em questão, para conseguir fechar o ciclo do aprendizado. Ele entende em sala de aula e, quando ele chega em casa, ele fixa a matéria. E aí, fecha o ciclo do aprendizado e fecha o aprender. Então, assim, essa, para mim, é a principal, a principal ferramenta e a principal forma de estudo que o aluno tem que fazer. E aí, eu também não quero me alongar demais aqui, mas, assim, a gente tem, por exemplo, na matemática, pode parecer besteira o que eu estou falando, mas isso ajuda muito. O aluno já tem que ter uma... No direito, né? No direito, a interpretação jurídica era muito importante. Então, os alunos, eles têm uma dificuldade muito grande com o português, com a interpretação do português. E aí, nisso, peca o aluno. Nessas últimas provas passadas aí na FGV, principalmente, a gente vê que o aluno, ele tropeça muito dentro do português, mas não na prova de português só. Ele tropeça dentro do português na prova de direito, tá? Outra coisa que o aluno tem que entender também aqui é que a banca, ela usa diversas formas para fazer o aluno errado. Uma delas, por exemplo, é psicologia de prova. Existem vários atalhos, vários gatilhos mentais que a banca usa que se o aluno não estiver preparado resolvendo o que eles estão, ele cai. Quer ver, por exemplo, um primeiro, ó, esse é clássico. Quando uma aula de direito constitucional, quando eu estou abordando ali direitos políticos e tudo mais, eu sempre faço essa pergunta, ela vai brincar com os alunos. Eu sempre pergunto assim, pergunto rápido. E, cara, 99% responde errado. Aí a gente pergunta assim, vamos lá, galera, o voto. De 0 a 16 anos, o voto é? Aí a galera, facultativo. Porque tem 16 anos e voto na mesma frase, o cara sempre grita facultativo. É um gatilho mental. Só que, se o cara parar para pensar, todo mundo sabe que de 0 a 16 anos, eu voto na facultativo. De 0 a 16 anos, não voto. É proibido, não existe. Mas são gatilhos mentais que a banca usa dentro da prova para fazer. Outro, quer ver? Outro gatilho mental. Não é gatilho mental, mas é técnica para o aluno errar. A gente sabe que o direito como um todo, ele tem muitas exceções. Às vezes tem mais exceção do que a regra. Aí o que a banca faz? A FGV, a FCC e a SESP adoram isso. A SESP, quando é que a gente está múltipla escolha. Tem várias questões, tem várias questões que a SESP coloca assim, a FGV, a FCC, elas colocam cinco alternativas, obviamente. Tem quatro alternativas dizendo que sim. e uma alternativa dizendo que não. E a resposta correta é o não. Só que o aluno olha para que ele não marca, ele não tem coragem de marcar. O que ele faz? Não é possível. Tem quatro alternativas. Alternativa A, precisa de autorização disso. Alternativa B, precisa de autorização daquilo. Alternativa C, precisa de autorização X. Alternativa D, é necessário uma autorização especial. Letra E, não é necessário nenhuma autorização e é vedado a censura e a licença. Pô, o aluno olha e fala assim, não, não é possível. O direito tem tanta exceção que o cara da banca não ia dar mole de colocar quatro sims entre as que o não e a resposta ser não. Mas está lá, tem várias e várias questões dessa forma. Então, assim, ele usa todas as, ele tenta de todas as formas possíveis em ludibrião ou não, tá? Então, assim, eu acho que, dentre as técnicas que o aluno pode para acelerar a aprovação dele, a primeira delas é estudar sempre e basear no exercício. Independentemente se ele está começando agora. Lógico que não é loteria, né? Ele não sai fazendo exercício de uma matéria que ele nunca viu. Mas ele estuda uma parte teórica pequena e sempre resolve exercícios, tá? Sempre resolve exercícios. Por quê? Porque no exercício ele fixa aquilo que ele estudou e ele vai ver a forma que a banca pergunta. Tá legal? A forma que a banca pergunta. Além do exercício dos outros métodos que o senhor listou, a revisão, no caso, a revisão periódica, ela também pode ser utilizada como uma técnica de estudo? E qual a importância das revisões no estudo para conquistos? Olha só, olha só, José, eu não acho que a revisão ela possa ser usada. Eu acho que a revisão ela tem que obrigatoriamente ser usada. Porque assim, se tratando em regra, na maioria dos concursos, não vou falar dos concursos jurídicos, magistratura, MP, os concursos a nível de segundo grau, então, inspetor, investigador, tribunais, seja analista, seja técnico. O que acontece? A matéria de técnico, eu canso de falar isso que os alunos riem no começo, mas depois eles entendem o que eu estou falando. Passar no concurso não é difícil. Passar no concurso dá muito trabalho. É diferente uma coisa da outra. O direito para um técnico, por exemplo, do TJ, para um técnico do TRF, do TRT, um investigador de polícia, o direito abordado, ele não é um direito tão profundo, tão difícil, tão complexo. Só que assim, eu diria que é assim, o direito nesses cargos é do tamanho de um oceano, mas com a profundidade de um pau. Então, o que acontece? O aluno, ele tem muita informação, muita. Se ele não ficar sempre retornando e revisando, ele esquece. Cara, e eu canso de mostrar para os alunos, porque assim, na sala de aula, você fala alguma coisa, mas quando você mostra, é aquilo, a palavra mostra, mas o exemplo ali, o que acontece, o aluno, ele se convence, que é. A gente dá no primeiro dia de aula. No último dia de aula, eu falo de um assunto lá no primeiro dia, aí o aluno, quando eu dou um start, eu falo uma palavra, o aluno lembra. Por quê? Porque ele precisa desse, ele sabe. só que não está organizado na cabeça. Por quê? Aí eu falo, está vendo? Para você, está faltando revisão. Você estuda, mas está faltando revisar a matéria. Porque você aprendeu. Só que o nosso cérebro vai entrando informação, ele vai jogando... eu digo que é só uma série daquele gaveteiro de arquivo. Você vai colocando informação, ele vai colocando na primeira gaveta, porque ele acha que você vai querer acessar. Quando vai entrando mais informação e essa primeira gaveta enche, ele joga essa gaveta para baixo. E aí vai colocando tudo de novo na primeira gaveta de cima. Quando é de novo, enche, ele pega a segunda, joga lá para baixo para a terceira, pega a primeira, joga para a segunda e cola a fuma de novo. O que a gente tem que fazer? Com a revisão dos estudos, a gente mostra para o cérebro o seguinte, essa informação, ela tem que estar sempre aqui na primeira gaveta. Porque eu vou precisar sempre dela. É a revisão que faz o aluno fazer isso. Então, assim, antes daquele bloco, de que você... Por exemplo, eu estudei hoje duas horas, 40, 50 minutos de exercício, uma hora e pouco de teoria. Estudei hoje direito constitucional. Aí, amanhã, eu vou estudar português, no outro dia eu vou estudar administrativo, no outro dia de assino lógico, de informática. Quando eu for pegar de novo o constitucional, o que eu vou fazer? Eu vou revisar em 5, 10 minutos todas aquelas aulas, aquelas informações que eu já tive nas aulas anteriores antes de começar a estudar a matéria de aula. Então, a revisão, assim, ela não pode ser feita, ela é fundamental. Se eu fosse olhancar assim, vamos dizer assim, a revisão é uma das partes chaves na aprovação do concurso. Mestre, eu queria voltar a um ponto que você tocou daquelas técnicas, que você citou, por exemplo, aquele caso da FGB, colocar, por exemplo, uma pegadinha de 0 a 16 anos o voto é facultativo. Não, do 0 você não vota, com menos de 16 você não vota. Perfeito. mas como é que o candidato consegue perceber, como é que ele consegue exercitar o olhar dele para conseguir identificar as pegadinhas? O que ele tem que fazer para identificar essas pegadinhas? Aí, a gente, eu sei que vai ficar repetitivo, entendeu? Mas, assim, só tem uma forma dele identificar isso, através do exercício. e a gente não tem muito para onde correr, né? Porque, assim, tem uma interpretação, né? Eu canso de falar, quer ver um outro exemplo que eu dou? É o seguinte, meu pai era motorista de táxi, então, assim, eu não podia pegar o carro em casa, porque o carro era verreão, né? Então, eu aprendi, entre aspas, a dirigir na autoescola. E é isso que eu falo para os alunos, quem aprendeu na autoescola sabe o que eu estou falando. A gente vai lá, aprende, faz a prova, isso e aquilo e passa. Só que você sabe, dirigir não. Mas o que eu canso de falar para os alunos é o seguinte, eu tento dar o meu melhor, como todos os professores lá tentam dar o seu melhor, obviamente. Só que, assim, eu tenho uma coisa que eu posso tentar ensinar para o candidato. A matéria, dar um estímulo, uma palavra amiga, mas tem uma coisa que eu e nem ninguém vai conseguir passar para o candidato. É experiência. Experiência você só adquire fazendo. Então, como é que eu ganho experiência de prova? Como é que eu ganho experiência de cristal? Fazendo o cristal. Não tem para onde correr. O problema é que, hoje em dia, o mundo, ele é muito imediatista. E aí, tem muita gente por aí que fica vendendo soluções milagrosas que não existem. Só que a gente é, né, algumas pessoas gostam de ser enganadas, vamos dizer, né, porque é difícil você pagar o preço por uma coisa. Então, assim, não adianta. só dá para aprender, só dá para ter experiência fazendo. Não tem muito para onde correr. Né, acho que especificamente sobre o estudo das disciplinas jurídicas, como é um direito constitucional, que é a sua especialidade, quais técnicas podem ser utilizadas, cara, para conseguir decorar, aprender tantas leis, decretos, sumas, jurisprudências, é tanta coisa para estudar, como conseguir entender, mas também decorar isso, porque às vezes você precisa decorar, né, o que pode ser feito? Então, os mapas militares... Isso, vamos lá, a gente tem, a gente tem duas coisas, hoje em dia, a gente tem que, eu digo o seguinte, há 15 anos atrás, o nível de decoreba da prova era muito maior, hoje em dia tem que decorar? Lógico que tem, muita coisa, a gente ainda tem que decorar, só que, ultrapassou um pouco isso, então, assim, como você falou, Luiz, perfeitamente, é assim, aí eu brinco com os alunos em sala, né, você pode fazer duas, uma coisa, depende se tu é pobre ou se tu é rico, se for rico é mapa mental, se for pobre é esquema, não é isso? Mas é tudo a mesma coisa, não é isso? Rico faz mapa mental, pobre faz o famoso esquema que a gente sempre teve, não é isso? O mapa mental é o esquema gourmet, não é isso? Hoje em dia, vamos colocar assim, mas o mapa mental, por quê? o homem, o ser humano, ele é, na sua grande maioria, visual, então, assim, o mapa mental, ele é excelente, porque o mapa mental, eu canso de falar isso nas minhas aulas, os alunos, às vezes, eles gostam que o professor dite tudo, só que ditando, é que aqui eu não tenho como escrever, o professor gosta só de escrever, um quadro, alguma coisa, necessidade de escrever, mas vamos tentar passar sem escrever, por exemplo, o aluno gosta assim, vamos lá, direito de liberdade de manifestação do pensamento, de acordo com o artigo 5º, inciso 4º da Constituição, nos assiste, o direito de liberdade de manifestação do pensamento, vamos lá, é livre a manifestação, aí o aluno gosta que dite isso tudo, é livre a manifestação do pensamento verdadeiro anonimato, anonimato consiste em a pessoa falar e não se identificar, por que que é livre a manifestação do pensamento verdadeiro anonimato? porque se você ferir a honra de alguém, você vai ter que ressarcir o artigo 5º, inciso 5º, tá, agora tem coisas que mesmo sendo, entendeu, assim, fica muito grande, o aluno nunca vai decorar isso, nunca, não adianta, vai ficar bonitão no caderno dele, tudo mais, mas ele nunca vai decorar, então ele precisa aqui de um esquema que ele vai colocar lá, anonimato, ele risca, não pode anonimato, é a manifestação do pensamento, é livre, que é diferente de total, absoluta, pleno, vai riscar também, por que que é livre, não é total, absoluta, plena? Porque tem coisa, mesmo de forma não anônima, eu não posso falar, por exemplo, discurso de ódio, apologia, ele faz isso em três linhas, ele faz o esquema, quando ele fizer a questão, ele vai lá, fez a questão, teve dúvida, ele volta no caderno e olha, ah, beleza, certo, aí fez outra questão, volta no esquema, olha, quando ele chegar no dia da prova, que ele fechar o olho para pensar, ele vai ver o mapa mental na frente dele, fechou o olho, ele vai ver o mapa mental, de tanto que ele revisou, né, então assim, isso é uma das técnicas, tá, uma outra também que eu queria falar aqui, só rapidinho, é o seguinte, é, analogia e interpretação jurídica, mas no segundo, quer ver, olha só, no direito, pode parecer besteira o que eu estou falando, mas isso ajuda muito os alunos, eu até queria falar aqui, porque eu acho que, aqui a gente tem uma abrangência muito grande, né, sucesso muito grande aí no podcast, então assim, a gente tem uma abrangência muito grande, que acontece assim, por exemplo, no direito, o nome do instituto jurídico, ele leva o significado em português, diferente das outras matérias, por exemplo, o teorema de Pitágoras, o Pitágoras desenvolveu, fórmula de Básquez, Básquez desenvolveu, Lino Spauly na Química, foi no Spauly que desenvolveu lá, o S2, o S2, no direito não, às vezes até tem o nome, de quem desenvolveu, por exemplo, Pirâmide de Kelsey, mas também tem o nome, o significado em português, hierarquia das normas, então assim, isso para quem não é do direito, eu acho que assim, para ajudar, o que o aluno tem que fazer? Ele lê o princípio da máxima efetividade, o que é básico? Eu sempre falo isso nas minhas aulas, tenta traduzir aquilo para uma criança de oito anos, se ela entender, você consegue entender, consegue decorar, máximo, maior, possível, efetividade, resultado, então o princípio da máxima efetividade, princípio do maior resultado possível, porque é muito mais fácil do aluno, decorar, maior resultado possível, do que máxima efetividade, entendeu? Eu estou te falando, então assim, dá muita diferença disso, no escudo, e aí, como o senhor contou, né Luiz, mapa mental também é assim, é outro segredo, com certeza, da aprovação, tá? sem mapa mental, é muito difícil, o aluno chegar lá, dá, dá, mas é o que a gente falou, é o que separou, o aluno que passou em seis, sete, oito meses, um ano de estupro, pelo que demorou três anos, é assim, ninguém quer ficar três anos estudando, Aí eu conto mais rápido, melhor, né? Esses mapas, esses miliongônicos, tem uma técnica para ser feito, tipo assim, o candidato, o aluno que vai conseguir identificar, a forma mais eficiente para ele? É, assim, lógico que existem vários prontos, e que os alunos já adotam, a gente sempre adota, né? Por exemplo, que não fui eu que inventei, assim, é mais velho do que, dá para frente, por lá no direito constitucional, o socidivablu, que são os fundamentos, o condair prono, os objetivos, o limpe de direito administrativo, que todo mundo conhece, né? Os princípios explícitos da administração pública, lá no 37, a realidade, o pessoal, né? Todo mundo conhece, mas, se o aluno tiver como fazer os dele também, às vezes, cada um, assim, cada um tem uma especificidade, cada um tem uma dificuldade em determinado ponto da matéria. Eu gosto muito de associação, eu sempre associo com alguma coisa para eu decorar, mas, às vezes, a coisa que eu associo, não serve para você, não serve para o outro, cada um tenta associar com aquilo que mais fica fácil de lembrar, né? Ah, e muito da criatividade mesmo do próprio aluno, né? Exatamente, exatamente. Eu mesmo, assim, utilizava associações, na época de preparação para o Enem, e mapas mentais, sabe? Até mesmo vestibular, vestibular não, na faculdade, jornalismo, para poder lembrar de algumas coisas. Por certeza, por certeza. Os funcionários são muito eficazes. E aí, professor Francisco, eu queria saber que a gente sabe que a rotina de concurso, você vai ver de pessoa para pessoa, tem gente que tem um dia livre de estudos, e tem gente que só tem um dia na semana livre para estudar, por conta, justamente, de conciliar a preparação para o concurso com o trabalho que a pessoa já esteja exercendo. Como adaptar essas técnicas de estudo dentro do pouco espaço de tempo que esse concurso tem? É assim, aqui, às vezes eu falo algumas coisas, as pessoas não, eu sei que tem gente que, às vezes, fica chateado, tá? Mas, assim, é o que eu falo para os meus alunos também. Eu não vou lá na sala de aula, eu não entro numa sala de aula para fazer amigo. Eu entro na sala de aula para fazer aprovado. Se a gente ficar amigo, melhor ainda, que é o que, na maioria, a esmagadora das vezes consegue. Mas amigo é aquele que fala que você precisa ouvir, e não que você quer ouvir. Então, assim, não existe isso de não ter tempo para estudar, todo mundo tem tempo. Porque o que o cara faz de meia-noite às seis? Eu durmo, né, professor? Pô, todo mundo. Lógico, isso quem fala é o professor, bobo, né, professor? Posso falar a palavra aqui. Mas, o que você faz de cinco da manhã às seis e meia? O que você faz de, onze horas da noite à meia-noite e meia? Todo mundo tem tempo para estudar. Basta querer. Então, assim, você pode não ter oito horas por dia para estudar, mas também não é aprovado só quem tem oito horas por dia para estudar. Mas uma hora, uma hora e pouquinho de estudo por dia, você tem que ter. Nem que seja no seu almoço. Almoço em meia hora? Estuda meia hora. Depois de estudar uma hora de manhã antes, sair para o trabalho, ter uma hora quando chegar, beleza. Só aí você estudou duas horas e meia por dia. Então, assim, você segmentar o estudo para quem tem pouco tempo, é uma ótima estratégia para conseguir estudar uma hora e meia, duas horas por dia, tá? Assim, com todo respeito, assim, eu não acredito em aprovação sem estudo em casa, pelos milhares de candidatos que já passaram aí na nossa mão. não tem como. É lógico, ninguém deixa de ser aprovado porque não estudou um dia, porque não estudou dois dias por semana. Não é isso que eu estou falando. mas não adianta. Estudar um dia por semana, só o sábado de manhã, só o domingo de manhã, pode ser que aconteça uma aprovação? Até pode, depois de quatro, cinco anos e tudo mais, beleza. Mas em um ano, um ano e meio, dois anos, o nível de concurso de hoje em dia, não tem como, cara. O nível de cobrança, não tem como. Então, assim, vamos lá, a gente pode relicar, segmentar o tempo de estudo, estudo uma hora de manhã, meia hora no almoço, uma hora de noite, quando chega em casa, é uma. Ou então também, quer ver? Mas olha, não é só. Sabe quem mais tem problema para estudar? Quem tem muito tempo livre. Por incrível que pareça. Quem tem pouco tempo livre, dá um jeito. Por incrível que pareça. Eu sei que o que eu estou falando parece muito paradoxal, mas a experiência em sala mostra isso. O cara tem muito tempo livre, às vezes ele não estuda. Sabe por quê? Eu vou dar uma dica aqui, muito cara, eu acho uma das melhores dicas para quem tem muito tempo livre e se enrola. Aí o cara, ele não trabalha, ele só estuda. Aí o que acontece? Ele acorda de manhã e fala assim, eu vou resolver tudo o que eu tenho para resolver e depois eu começo a estudar. Aí o cara começa a estudar duas horas na tarde. Porque aí, por exemplo, a senhora é dona de casa, a querida do filho, faz a comida, faz isso, leva o filho no colégio, começa a estudar duas horas na tarde. Aí estuda uma hora e meia, duas horas. Cansa. Porque é normal. Eu não consigo estudar mais de duas horas seguidas. Eu. Não tem gente que consegue. Eu não consigo. Eu tenho que parar dez, quinze minutinhos. Não consigo. Aí a pessoa para, fica meia hora no WhatsApp e tudo mais. Deixa eu te dar uma dica de olho para você que tem o dia inteiro livre. acorda de manhã, toma um banho e começa a estudar. Estuda lá uma hora e meia, duas horas, duas horas e pouco. Quando você cansar de estudar, estudou duas horas, duas horas e pouco, cansou? Mesmo que você tire o espaço de uma hora, uma hora e meia, duas horas, nesse tempo de descanso, você faz as coisas que você tem que fazer do dia a dia. Faz o almoço, passa uma roupa, faz uma... Sei lá, vai no banco, vai no cartório, faz alguma coisa e volta. Você vai estar cansado de andar na rua, aí você senta e estuda de novo. Cara, dessa forma, a pessoa consegue estar fácil seis horas por dia. Três blocos de duas horas intercalando com as funções do dia a dia. Então, assim, seriam as duas dicas que eu deixaria para as pessoas. Mestre, antes da gente aqui entrar na mensagem final e tal e tudo mais, eu queria fazer uma observação que eu acho que é pertinente. a gente percebe que tem gente que aprende muito, que consegue desenvolver uma técnica escrevendo. Eu tinha muita facilidade de aprender, de decorar quando eu escrevia. Há outros que conseguem, que aprendem muito ouvindo. Nesse caso, o podcast é uma boa opção. Gravar aulas é uma outra opção também. Mas estudos comprovam que a melhor forma de você entender alguma coisa é ensinando. Você concorda, você acha que é interessante, por exemplo, fazer grupo de estudo no sentido que aquela pessoa, uma dessas pessoas, seja como se fosse uma espécie de um professor ensinando às outras pessoas aquilo que ele já sabe. Isso funciona ou não? Para você, é uma boa técnica de estudo? Olha, Luiz, eu acho até que foi Deus que colocou essa pergunta aí para você. Sabe por quê? Eu até tinha esquecido de falar isso, mas eu canso de falar nas aulas. Cara, eu acho que eu só fui aprovado no concurso por causa de um grupo de estudo que eu fazia com dois amigos meus. Se eu não tivesse esse grupo de estudo que eu fazia com dois amigos meus, eu acho que eu não teria sido aprovado no concurso público. Como é que a gente fazia? A gente marcava um dia por semana, ia lá para casa, ou ia para casa deles, o que a gente fazia? A gente baixava, sei lá, 150 questões. Eu baixava de constitucional administrativo, outro baixava português, cada um baixava duas, três matérias. E a gente resolvia 150 questões, mais ou menos, 160 e mais uma prova de português por dia. Cara, isso era maravilhoso. Por quê? Primeira coisa, um grande mal do concurseiro é a, vamos dizer assim, a oscilação. Tem dia que você está muito bem, mas tem dia que você está muito mal. Só que eu estudo há muito tempo sabe disso. Depois de um ano de estudo, aquela sensação de que você nunca vai passar, ela é muito recorrente no concurseiro. E o grupo de estudo ele te ajuda. Porque assim, eu vou, com perdão na palavra, eu ligava para essa minha unha e eu falava, pô cara, cara, hoje eu estou mausão, cara, acho que eu vou desistir. Ele é isso mesmo, desiste aí. O que tu vai fazer? Faz o seguinte, pega o teu, abre o celular aí, tira o extrato do banco, tu vai ver que tu é pobre. E aí não tem, então assim, a gente como era só homem, tem aquela brincadeira, e tudo mais, e não ajudava o outro. Fora isso, a gente tinha o estímulo de que em tal dia da semana a gente ia resolver aquelas questões todas juntas e gerava uma complexão boa entre a gente. E além disso, aí entra no que você falou aí, brilhantemente. Quando, cara, eu tinha uma dificuldade muito grande em português, eu nem me lembro direito agora, se era a partícula C, se era a passivadora, se era índice de determinação do sujeito. Cara, e esse outro amigo meu, ele era muito bom nisso, muito bom. Cara, de tanto ele me explicar no nosso grupo de estudo, eu acabei aprendendo e ele acabou melhorando mais ainda. Tinha coisa que eu explicava para eles, que tipo assim, na hora que eu ia explicar para eles, é que eu, mas eu fiquei com uma duvidazinha também, que eu não sabia que eu tinha dúvida, que ela só surgiu na hora que eu fui explicar para eles. Aí eu acabava tirando a minha dúvida também. Então, com certeza absoluta, você explicar para outra pessoa é a melhor forma de você adquirir conhecimento. E nesse caso, pode ser isso, talvez uma mentoria entre os alunos, entre eles mesmos, ou também um grupo de estudos, que eu acho maravilhoso. Porque aí, o grupo de estudo, ele alinha. Isso que você falou, de um explicar para o outro, e com aquilo que eu falei também, trabalhar em cima de, exercícios e questões. Então, assim, muito bem colocado, eu tinha até esquecido também, muito bom. Perfeito, Mestre. Mestre, a gente quer agradecer aqui a sua participação. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem final para os nossos ouvintes, nossos concursivos, que sonham em conquistar a tão sonhada estabilidade empregatice e financeira. Aproveite também e deixe aí as suas redes sociais para quem quiser te acompanhar. Olha, primeira, vamos lá, damos um minutinho para a gente estruturar aqui. Primeira coisa, fazendo um resumo aqui, duas dicas mais importantes, assim, que eu acho que eu reputo mais importante de tudo. Exercício, muita questão. Não tem, não existe preparação para concurso sem realizar duas mil, três mil, cinco mil, dez mil questões. Não existe isso. Segundo, revisão. A revisão é tão importante quanto os exercícios. Embora no exercício, você acabe fazendo a revisão também, tá? Essa é a primeira coisa. Segunda dica que eu dou. Concurso é uma guerra. Então, você tem que se preparar, tá? Você tem que ter as ferramentas certas, a preparação certa para o concurso. Se não, não vai dar bom. Só existe uma maneira do cara não passar o concurso, desistir. Se ele não desistir, uma hora ele vai passar. Com um pouquinho mais de tempo, com um pouquinho menos de tempo, mais uma hora ele vai passar. Agora, eu sei que o psicológico influencia muito, tá legal? O psicológico influencia muito. Então, um grupo de estudo, um acompanhamento assim, e outra coisa, só concurseiro entende concurseiro. Porque, se eu for incrível que pareça, o concurseiro parece que você não é ninguém. Mas, coloque uma coisa na sua cabeça. Se hoje você acha que você não é ninguém, que você não está estudando, não tem uma boa colocação e está ali estudando, batalhando, e todo mundo caçoa de você, isso aí, não precisa estudar, vai passar agora, não vai acontecer. Se lembra de uma coisa. Concurso, junto com a Mega Sena, é uma das poucas oportunidades que você passa de um Zé Ninguém para talvez o mais bem sucedido da sua família. E assim, entendeu? Porque concurso um dia, você não era ninguém, o cara está estudando, nunca vai passar, isso aqui, daquilo. Mas no outro dia, quando tu tomou a posse, eu falo, pô, sempre acreditei. Isso, sempre acreditei que ia passar. Entendeu? Então, assim, cara, e outra coisa, para encerrar, eu não conheço ninguém, ninguém, que tenha se arrependido de passar no concurso. Ninguém. Conheço muita gente que se arrependeu de ter desistido e depois voltou para estudar. Agora, se arrependeu porque estudou, porque gastou tempo estudando? Nunca. Beleza? Quem quiser trocar uma ideia, continuar a bater um papo, me adiciona lá no Instagram, arroba prof.francisco.baptista com P de podre. Beleza? prof.francisco.baptista. Pode mandar mensagem lá, a gente troca uma ideia, tiver alguma dúvida, tudo mais, fica à vontade. De novo, queria agradecer ao José Lucas, ao Brito e ao Luiz Fernando Cadeira, muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer e uma honra participar com vocês. A gente te agradece. Eu já estou seguindo o senhor, já vou começar a seguir nas outras redes também. Professor Batista, pede professor sensacional. Luiz Fernando Cadeira, muito obrigado por mais uma vez contribuir aqui com seus conhecimentos também, junto comigo no Hora do Concurso. Obrigado a você, José. Obrigado aos nossos ouvintes. Continuem nos acompanhando nas principais plataformas digitais. Obrigado, professor, também. Até a próxima, gente. Valeu. Um abração, gente. Fica com Deus. E você que acompanhou a entrevista com o professor Chicão, faça aqui o convite para que você continue prestigiando o podcast Hora do Concurso. Basta você clicar no botão Seguir do Spotify ou de qualquer outra plataforma digital de sua preferência, pois assim você será notificado quando o novo episódio estiver no ar. Siga também as redes sociais da Degrau Cultural para ficar informado sobre os novos episódios. Também ficar sabendo as notícias do mundo dos concursos e das super promoções da Degrau. Fiquem todos na paz e até a próxima. se você gostou do podcast Hora do Concurso não esqueça de compartilhá-lo com seus amigos e siga a gente nas redes sociais pelo arroba Degrau Cultural Até o próximo episódio Degrau 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 por embaixo Legenda Adriana Zanotto